Apenas você O som da minha voz E o som dos seus próprios pensamentos Concentre-se Concentre-se no som da minha voz Isso Muito bom Este é apenas o início de uma jornada Uma jornada em seu universo interior Apenas feche os olhos E preste atenção em você Sinta o conforto de estar em um lugar tranquilo Um ambiente reservado Um ambiente só seu Este é um momento único Para estar consigo mesmo Um momento em que o externo pode desaparecer Um momento em que o mundo se resume A dinâmica da sua mente Traga sua atenção para si Para o seu corpo Para este momento O externo desaparece Gradativamente Porque agora Você não precisa mais dele Enquanto se prepara Perceba a sua respiração Isso Muito bom Apenas perceba a sua respiração Inspirando Inspirando Expirando Expirando Perceba seus pulmões se expandindo Inspirando Expirando Os pulmões se expandindo Os pulmões se expandindo Se retraindo Apenas perceba o fluxo do ar Que entra e que sai Apenas perceba Inspirando Expirando Isso Inspirando Inspirando Expirando Uma respiração Cada vez mais tranquila Calma Apenas perceba Muito bom Perceba o movimento Da sua respiração O movimento do seu tórax Do seu abdômen Inspirando Expirando Ótimo Ótimo Este é o seu momento Nada mais existe Apenas você E esse observar-se Isso Perceba Perceba O caminho Da sua Respiração O ar que entra E que sai O ar que entra E se espalha Aí dentro Levando Levando energia Levando vida Levando vida Para cada pequena parte Aí dentro Cada tecido Cada órgão Cada célula Energia Vida Vida Para cada átomo Cada partícula Do seu organismo Uma consciência Corporal Cada vez mais ampla Muito bom Inspirando Inspirando Expirando Profundo Profundamente Conectando-se com o seu corpo Conectando-se com a sua mente Agradáveis sensações Que se espalham suavemente Que te conduzem para um relaxamento Cada vez mais profundo Isso Perceba o seu corpo repousando Como é bom deixar-se levar Com suavidade Com delicadeza Com leveza Agradáveis sensações De relaxamento Conforto Bem-estar Segurança Apenas perceba Mais e mais profundamente Muito bom Seu corpo relaxa Relaxa profundamente Perceba seu corpo Por inteiro Todo o seu corpo A receber Sua atenção Ondas de relaxamento Se espalham Se espalham Por todo o corpo Ondas que sobem Pelo seu corpo Ondas que descem Pelo seu corpo Ondas de relaxamento Subindo e descendo Ondas que deixam Rastros De relaxamento Todo o corpo Sentindo o impacto Positivo Desse relaxamento Agradáveis sensações Produzem um relaxamento Ainda maior Um relaxamento Que alcança Cada pequena parte Do seu corpo Sensações agradáveis Que se multiplicam Isso Muito bom Ondas que vêm E que vão Pelo seu corpo Ondas de relaxamento Apenas perceba Ondas de um bem-estar Profundo 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 Este é um momento Para relaxar Um relaxamento Que traz leveza Apenas perceba Todo o corpo Todo o corpo Profundamente Muito bom Muito bom Há tanta capacidade em sua mente Em seu cérebro Capacidades que talvez estejam Adormecidas Que talvez estejam sendo Subaproveitadas É tempo de ampliar Essas possibilidades Querer mais do seu cérebro Porque ele pode dar mais Querer mais da sua mente Aumentar a porcentagem De uso Desta máquina pensante Há caminhos Para se fazer isso Há maneiras De extrair mais Da sua mente Mais do seu cérebro Há formas De alcançar Seu inconsciente Inconsciente Morada de um gigantesco Arsenal de informações Conteúdos Ferramentas E tudo isso é seu Te pertence Foi construído por você Herdado por você Genética e estímulos externos Herdado e aprendido Saiba Há formas De acender Diversas lâmpadas Apagadas Aí dentro Ativar neurônios Inativos Produzir sinapses Impensadas Saiba Seu cérebro Pode te dar Muito mais Baste estimular Os lugares certos Os lugares que precisam Ser estimulados Profundo Profundamente Fluir E impedir Permita a fluidez Daquilo que precisa De trânsito Livre Permita Fluidez Fluem pensamentos Para diferentes direções Diferentes lugares Fluem sensações Que nos põem conectados Atentos 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 Envolvidos Fluidez E impedimento Empeça De continuar O que já não faz mais sentido Estanque Estanque pensamentos Que não quer mais pensar Sentimentos Que não quer mais sentir A fluidez Busca novas trilhas Para empreender Não impeça A fluidez De novas Possibilidades A fluidez De novas aprendizagens Deixe fluir Impedir Uma ideia nova Quando o seu tempo chegou É esforço em vão Permita Permita a fluidez De tudo o que está por vir Você está preparado Simplesmente permita-se Inúmeras habilidades Serão estruturadas Aí dentro Habilidades Serão trazidas À tona Serão desenvolvidas Em níveis Profundos Muitas habilidades Já fazem parte Do seu mundo interno Inúmeras habilidades Já foram incorporadas Através do tempo Habilidades visíveis Outras escondidas Diferentes habilidades Nos são requeridas Diferentes habilidades Nos são importantes Toda habilidade Toda habilidade pode trazer excelência Pode trazer mais eficiência Em suas atividades Habilidades que você possui Que você busca Diferentes habilidades Diferentes habilidades Serão desenvolvidas Gradativamente E sua mente Inconsciente Possui inúmeros Recursos Recursos que serão Utilizados Aí dentro Naturalmente Sua mente Estará preparada Para trazer à tona O seu melhor As melhores habilidades Colocadas em prática Exercitadas em seu dia a dia Você pode Você pode É claro que pode Permita-se Permita-se Profundamente Muito bom Muito bom Sua mente Possui uma gigantesca capacidade De aprender De armazenar informações Conteúdos Uma capacidade Desenvolvida Já nos primeiros dias Da sua vida Quando seu cérebro Ainda estava Extremamente Ávido Por aprender Um cérebro novo Um cérebro Com todo o espaço Disponível Com muito espaço Disponível Para aprender Um cérebro Infantil Um cérebro Sem limites Sem fronteiras Um cérebro Sem barreiras Sem traumas Sem padrões Limitantes Um cérebro Que era Todo disponível Todo aberto Para aprender Aberto Aberto Para o novo Uma capacidade De absorver Conteúdos Sem igual Um cérebro Com todas as portas Abertas Sem preconceitos Sem restrições Tudo o que queria Era aprender 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 Tudo Com o que se Deparava Tudo era novo Tudo precisava Ser assimilado Uma mente Que começava A se formar Uma identidade Forjada No dia a dia Forjada Aos poucos Uma identidade Que ganhava Contornos No convívio Diário Uma personalidade Que se desenhava Nas relações Diárias Há Um cérebro Sem bloqueios Tudo era possível O impossível Era apenas Uma questão De tempo Ainda não sei Ainda não posso Ainda não consigo Em algum momento Aprenderei Em algum momento Conseguirei Em algum momento Poderei Era apenas Uma questão De tempo O cérebro Queria mais Estava preparado Para muito mais Do que o mundo Lhe ofertava Podia muito mais E sentia-se Livre Livre Para absorver Todo o conteúdo Disponível Naturalmente Os livros Da memória Sendo escritos Com intensidade Com vigorosidade Seu cérebro Armazenando Informações Constantemente Seus olhos Observavam Seus ouvidos Ouviam Os primeiros Sons emitidos As primeiras Palavras Seu corpo Tateava O ambiente Tocava Era tocado Era tocado Todos os sentidos Numa sinfonia De possibilidades Todos os sentidos Servindo de portas De acesso Às aprendizagens Aos poucos Aos conteúdos À sua volta Todos os sentidos Aguçados Todos os sentidos Abertos Para aprender Sem bloqueios Sem limite E querendo mais Querendo sempre mais Aprender É o que o cérebro Mais gosta De fazer Aprender Permita-se Permita-se É tempo De se reconectar Com o seu cérebro De criança Se reconectar Com a mesma dinâmica Poder aprender Com naturalidade Aprender com facilidade Simplesmente Permitir Que as informações Cheguem Simplesmente Estar disponível Para aprender Disponível Para absorver Os diferentes Conteúdos Com foco Concentração Com envolvimento Seu cérebro Possui espaços Ilimitados E quanto mais Você aprende Mais espaço Ele cria Para armazenar Informações O cérebro Se expande Cria novos neurônios Cria novas sinapses Fortalece Fortalece Sinapses Antigas Novos neurônios Para se somarem Aos já existentes E neurônios E neurônios Adormecidos Podem Despertar Um gigantesco Número de neurônios Ficam adormecidos É preciso É preciso estimulá-los É preciso Instigá-los Desafiá-los E então Eles se iluminam O que antes Estava apagado De repente Se ilumina Diferentes neurônios Podem se iluminar Aí dentro Aumentando ainda mais A sua capacidade De aprender Imagine 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 na tela Da sua mente Imagine Seu cérebro Imagine Vendo a imagem Do seu cérebro E todos os neurônios Todas as conexões Nervosas Acontecendo Imagine Que em diferentes Pontos Do cérebro Luzes Começam a se acender Imagine Seu cérebro Como uma grande cidade Na medida Em que a noite Cai Luzes Começam a se acender Gradativamente Imagine Luzes mentais Se acendendo Como pequenas Lâmpadas Em seu cérebro Muito bom Muito bom Uma após a outra Luzes se acendendo Neurônios se iluminando Neurônios que se tornam ativos E neurônios E neurônios ativos Podem armazenar Informações Quanto mais neurônios Iluminados Maior a capacidade Do seu cérebro Imagine Imagine Seu cérebro Sendo ativado Todo iluminado Diferentes luzes Diferentes formatos Cada neurônio Com capacidades Diferentes De armazenamento Imagine A beleza De ver Seu cérebro Iluminado A beleza De saber Que tudo isso Pode acontecer Aí dentro Você pode É claro Que pode Permita-se Permita-se Cada vez mais Profundamente Um cérebro Se iluminando Um cérebro Aumentando Sua capacidade De armazenar Informações Aumentando A sua capacidade De aprender Muito bom É fácil Aprender É fácil Assimilar Novos Conteúdos É fácil Armazenar Informações Em sua mente Para um cérebro Iluminado É fácil Um cérebro Livre Sem limites Sem fronteiras Sua mente Inconsciente Irá Trabalhar Aí dentro Para derrubar Todas as barreiras Romper Com todos Os bloqueios Resgatar A forma Natural Do cérebro Absorver Informações A forma Natural De aprender Sem impedimentos Completamente Livre Livre Para aprender Livre Para ter Curiosidade Ousadia Abrindo-se Para novas Possibilidades Abrindo-se Para o novo Para o que está Por vir Seu cérebro Preparando-se Para aprender Como era no início Permita-se Você pode Realmente Pode Muito Bom Imagine Seu cérebro Seu cérebro Completamente Livre Um cérebro Que pode aprender Sem restrições Um cérebro Que não sabe Que não pode Que não sabe Que é impossível Isso ou aquilo Um cérebro Que acredita Poder aprender Qualquer coisa Que acredita Aprender Tudo Um novo Conteúdo Uma nova Matéria Uma nova Língua Um novo Conceito Um conteúdo Simples Um conteúdo Complexo Um cérebro Que acredita Aprender Tudo isso E com facilidade Tudo é fácil Um cérebro Que acredita Que aprender É fácil É natural É corriqueiro Que se pode aprender A todo instante A todo momento Se pode aprender Lendo Ouvindo Fazendo Se pode aprender Repetindo Ensinando Se pode aprender Por todos os sentidos Com todos A sua volta Se pode aprender Simplesmente Porque é possível É possível Aprender De tantas formas Quantas Há De ensinar Você pode aprender Seu cérebro Pode aprender Sua mente Pode aprender Todo o seu corpo Aprende Cada pequena parte De você Deseja aprender Deseja se tornar melhor Deseja evoluir E todo o conteúdo Das aprendizagens Podem ser armazenados Seu cérebro É um armazém infinito Tudo cabe nele Tudo pode ser armazenado O conhecimento De uma matéria De todas as matérias O conteúdo De uma época De todas as épocas O conhecimento De algumas pessoas De todas as pessoas Conhecimento De um lugar O conhecimento Do mundo Abra-se Para novas Possibilidades Abra-se Para o que está Por vir Profundamente Um cérebro Cada vez mais capaz Cada vez mais aberto Um cérebro Cada vez mais amplo Cada vez mais poderoso O seu cérebro O seu cérebro A sua mente Um cérebro capaz De aprender A soma De todas as formas De aprender A soma De tudo O que o seu cérebro Já acumulou Tudo o que já Desenvolveu Tudo o que já evoluiu Um cérebro Ainda mais capaz Ainda mais ávido Pelo conhecimento Ainda mais iluminado Neurônios se multiplicando Neurônios se iluminando Você pode mais Você quer mais Seu cérebro Pode te dar mais Muito mais Expanda-se Expanda-se Deixe tudo fluir Permita-se Um cérebro Poderoso Permita-se Gradativamente Naturalmente Muito bom Você está pronto Para a realidade Pronto para viver Na prática O que foi desenvolvido Aí dentro Pronto para extrair De si mesmo O seu melhor Sua mente Está preparada Você está preparado Todo o ferramental interno Estará à sua disposição Aceite Acredite Saiba que é capaz Que pode Tudo estará disponível Quando precisar Todo o ferramental interno Disponível É capaz de fazer O que precisa ser feito A sua mente inconsciente Continuará trabalhando Aí dentro Hoje Amanhã E depois E depois Sua mente inconsciente É extremamente Poderosa Irá te auxiliar Aí dentro Naturalmente Mantenha Aí dentro Mantenha Aí dentro Essas diferentes Possibilidades E elas continuarão A trazer Seus diferentes Efeitos Positivos Cada um No seu tempo Profundamente Muito bom Tranquilidade Leveza Bem-estar Muito bom Harmonia Equilíbrio Naturalmente E enquanto isso Aos poucos E no seu tempo Você pode começar A se trazer De volta Voltando Voltando Gradativamente Você pode retornar Para o real Retornar Tranquilamente Perceba o seu corpo Perceba a sua respiração Isso Isso Voltando Se trazendo De volta Tranquilamente Despertando Despertando Você fez um ótimo Você fez um ótimo Trabalho Por certo Obterá Ótimos Resultados Isso Muito bom Se trazendo Se trazendo De volta Voltando A consciência Natural Despertando Voltando A consciência Natural Despertando Muito bom Despertando 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 Obrigado.